O São Paulo fez o gol, então, coletivamente, o Bragantino tá muito bem nesse nível. Agora, tem uma tomadinha que você consegue no meio do jogo, assim, um interruptor que você consegue ligar, Caio? Tá 8x1 em finalizações pro Bragantino. O São Paulo tá muito relaxado, o São Paulo tá muito desligado, e o Bragantino parece que é o líder do campeonato, parece que é o Bragantino que tá jogando todas as chances, mordendo, marcando em cima, diminuindo espaço. Kleber, que falta que faz o Luan.